Cadeira de Plástico Ser traída em cima da sua própria cama É uma apunhalada que fere e não sangra Machuca, maltrata e o choro derrama Tô mergulhado na lama É breja entrando É choro saindo É o peito doendo Enquanto eu lembro Ela me traindo É breja entrando É choro saindo Eu tô no boté No pico da lata E é lá no outro pico Ser traída em cima da sua própria cama É uma apunhalada que fere e não sangra Machuca, maltrata e o choro derrama Tô mergulhado na lama É breja entrando É choro saindo É o peito doendo Enquanto eu lembro Ela me traindo É breja entrando É choro saindo É choro saindo É choro saindo Eu tô no boteco Eu tô no boteco No pico da lata E é lá no outro pico É choro saindo 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 E aí